Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sabe de Uma Coisa? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021 e nesse vídeo eu quero passar algumas informações a todos vocês sobre o auxílio emergencial de 2021. Pois é, essa nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial tem previsão para acontecer entre os meses de março e junho diferente do que aconteceu no ano passado quando os cidadãos tinham que se cadastrar para solicitar o benefício só que neste ano de 2021 não terão qualquer obrigação de realizar uma nova solicitação para ter acesso a essa nova rodada. As pessoas contempladas na nova rodada de pagamentos serão selecionadas pelo Ministério da Cidadania com base nos cidadãos que receberam as parcelas do benefício no ano passado, em 2020. O governo vai realizar uma peneira para filtrar os beneficiários que terão direito ao benefício este ano através de um pente fino que utilizará o cruzamento de dados de mais de 11 bases de dados como o INSS, a MEI e o SENIS para verificar quem faz jus ao pagamento deste ano de 2021. A previsão do governo para essa nova rodada é que inicialmente os beneficiários pertençam às camadas mais baixas da pobreza, sendo os outros critérios semelhantes aos do ano passado. Uma novidade é que o pagamento duplicado para as mães-chefes de família é incogitável até o momento. Faça sua inscrição, deixe o seu like e te aguardo no próximo vídeo.